Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender uma receita de uma torta de frango deliciosa e bem fácil de fazer. Vamos começar pisando o alho para temperar o frango. Você pode adicionar um pouco de sal também. Depois vamos colocar o frango em uma panela de pressão com um pouquinho de óleo. E logo em seguida vamos adicionar o alho com o sal e um caldo de frango de sua preferência. Após cozinhar o frango vamos desfiá-lo em uma panela. Depois vamos adicionar o frango em outra panela. E logo em seguida vamos adicionando o molho de tomate. E mexendo bem para ficar uma cor bem uniforme. Adicione também um pouquinho de água. Para que não fique um recheio tão seco. Você pode ir adicionando o molho de tomate aos poucos. Até ver que está no ponto. Depois vamos adicionar uma latinha de ervilha. Ou você pode adicionar uma lata de milho se preferir. As duas formas fica muito bom. Agora é hora de prepararmos a massa. Para isso você vai precisar adicionar dois copos com leite no liquidificador. Adicione também um copo e meio de farinha de trigo. E meio copo com óleo. Vamos adicionar também um ovo. E depois bata tudo no liquidificador. Após bater vamos adicionar um pouco de orégano. E por último uma colher de fermento. E depois deixe bater mais um pouco. Agora iremos montar a nossa torta. Primeiro despeje em uma forma toda a massa. Depois despeje todo o recheio de frango por cima. Aqui pessoal do recheio de frango. Agora vamos ao outro lado. E por último vamos adicionar um copinho de requeijão cremoso. Se inscreva no canal. E depois vamos levar ao forno para assar, por cerca de 30 a 40 minutos, e com a temperatura de 200 graus, até você ver que estiver bem dourado. E está pronto pessoal. Espero que tenham gostado. Essa torta realmente fica uma delícia. Façam em casa, e depois me contem aqui o que acharam. Não esqueça de curtir esse vídeo. E se ainda não é inscrito por aqui. Se inscreva no canal para receber mais receitas como essa. Um grande abraço e até a próxima.